Bora sem, bora sem, vamos lá hein, vamos lá a seleção De noção, na tua hein, na tua, na boa, no trabalho, vamos lá hein, alegria nessa luta aí hein, bora Deixa a luta legal hein, vamos lá, é isso aí, é isso aí, é isso aí, vamos lá, veio o café pra lutar, vamos lá, sem segredo hein, sem segredo nenhum, vamos lá É isso aí, é isso aí, sempre ligado, sempre ligado Um minuto agora, esse noção, um minuto agora Começou a luta dele hein Boa, boa, já foi, já foi, já foi papai, bora Boa, boa, vamos trabalhar, vamos trabalhar, é isso aí, bora É isso aí ó, com vontade, bora, é, bora, bora, trabalha, bora Um e meio Um e meio Um e meio, um, um delizinho, até não goleiro, ele falou, concentra, isso é pra fazer a concentração, bora, bora Começou de novo ó, um e meio, é isso aí, é isso aí, é isso aí Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Bora firmar a curva Senhor Chão Começa a brincadeira de novo Começa a brincadeira de novo Isso Começa a brincadeira de novo Pode abrir a guarda Pode abrir Pode ir Seguro Ele tá contando Deixa ver Aê moleque Ele tá contando Aí ele só vai ganhar a falta Aí ele só vai ganhar a falta Aí ó, deu 3 minutos Senhor Chão Aê Tá ganhando Deixa ver Aí Se liga ele Não deixa colar Não deixa colar Isso, trabalha Trabalha Boa Boa Já foi Pra tua Aê Aê 3 minutos e meio Tá ligado Sem segredo Sem segredo Não foi nada Já foi Já Já tinha sido Não deixa colar 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 Não deixa colar